Sétimo e último, mas não menos importante, passo aqui para a construção de um guarda-roupa versátil, é investir em conhecimento. Gente, como eu falei, muitas mulheres têm esse mito e essa coisa de, ai, eu vou investir em uma consultoria de margem e eu vou ter que depois jogar todas as minhas roupas fora. Eu vou ter que comprar tudo novo. Não! Você vai estar investindo em conhecimento, você vai conseguir usar melhor tudo aquilo que você já tem. E o melhor de tudo, além de você conseguir usar melhor tudo aquilo que você já tem, você vai parar de comprar peças que você não sabe como usar. Então, na verdade, a economia que você vai fazer é para a vida. Então, invistam em conhecimento. O grande segredo, né, para você se vestir bem, gastando pouco, não é encontrar roupa mais barata. É você aprender a usar aquilo que você já tem e comprar menos e melhor. Sabendo já como coordenar essas peças, sabendo como combinar essas peças. Hoje, dentro do site da escola, a gente tem uma página de consultoras. Lá você pode encontrar uma consultora mais perto de você e fazer esse investimento. investir em conhecimento, investir em você, na sua imagem, na sua autoestima. E é como eu falei, não é um gasto, é um investimento. É uma coisa que você vai ter retorno para o resto da vida. Não só financeiro, porque você vai parar de gastar em peças que você não usa, que você dá embora, depois descarta até com etiqueta. Gente, existe muito isso. Eu já fiz muitas consultorias que a gente tirou peças assim, ó, zeradas com etiqueta que nunca nem foram mexidas. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, eu já fiz muito isso.